Pessoal, hoje nós estamos aqui no condomínio 7 Life 1 em Mirassol. Vou apresentar esse imóvel para vocês. É um imóvel que ele tem 156 metros de área construída e 253 de terreno. Quero que vocês reparem em cada detalhe desse imóvel. Dá uma olhada nessa porta, porta pivotante de alumínio, garagem, coberta para até dois carros aqui coberto. Você pode colocar mais dois carros aqui descoberto, aqui na rampa. Pintura cristal, toda na área externa. Vem comigo para vocês conhecerem os detalhes desse imóvel. Aqui nós temos um escritório, imóvel rico e imóveis planejados. Escritório todo imobiliado já. Dá uma olhada na sala. Sala com o pé direito alto. Toda a infraestrutura de ar condicionado. Olha os detalhes dessa casa. Aqui nessa porta, é a porta que nós temos acesso aos dormitórios. Então se você fechar ela, fica bem isolado a sua área íntima. São três dormitórios, os três tipos de apartamento. Vem comigo para vocês conhecerem os dormitórios. O primeiro dormitório, já com armário, porta-balcão, infraestrutura de ar condicionado toda passada. Aqui o primeiro banheiro. Banheiro todo endelopado. Pia esculpida. Já com armário de banheiro também. Aqui nós temos... Torneira monocomando. Espelho. Já está com chuveiro. Aqui, parte para você colocar sua TV. Com bastante armário. Rodapé todo embutido na casa toda. Olha pessoal. Aqui nós estamos indo para o segundo dormitório. Também com porta-balcão. Aqui nós temos essa área de luz. Que dá uma ventilação, uma iluminação muito boa do imóvel. Esse segundo banheiro aqui. Praticamente igual ao primeiro. Só muda o formato dele. Mas o revestimento dele são iguais. Olha que banheiro bonito. Também com espelho. Aqui com a pia esculpida. Aqui eu vou mostrar para vocês. Essa porta-balcão. Aqui nós temos acesso ao outro dormitório. O proprietário deixou o jardim. Ficou bem legal. Vamos para o terceiro dormitório. Esse aqui é o dormitório principal. Essa aqui é a summit principal. Olha o tamanho que ficou. Ali para você colocar sua cama. Cabeceira de cama. Aqui painel de TV. Essa parte aqui é a parte da área de luz que eu mostrei para vocês. Olha esse guarda-roupa. Três portas grandes. Aqui nós temos a parte da sapateira. Bastante espelho. Tudo espelhado. Olha esse banheiro como que ficou bonito. Espaçoso. Olha o revestimento desse banheiro como que ficou top. Olha também já com o espelho. Pessoal. O acabamento dessa casa é um acabamento realmente que ficou muito top. Vale a pena você vir aqui conferir. Marcar uma visita. Uma casa muito bem localizada aqui dentro do condomínio. Agora vamos lá conhecer a área gourmet. Que essa interessa muita gente. Aqui para vocês verem novamente. A sala novamente. Você tem a opção de colocar um ar-condicionado. Fica bem fresquinho. Se bem que nem precisa. Aqui nós temos dois janelões. Aqui essa janela você abre. Corre uma ventilação muito boa. Olha a iluminação toda embutida. Agora aqui essa área gourmet. Com ponto de TV. Aqui é o corredor que nós temos acesso da garagem. Então você entra por aqui. Se for receber visita. Se for receber entregador. Alguma coisa assim. Olha esse espaço da área gourmet. Como que ficou bonito. Aqui nessa parte. Olha a cozinha com bastante armário. Aqui torre quente. Você coloca seu forno aqui. Micro-ondas. Olha a parte da TV. Da TV não gente. Desculpa. Da geladeira. A torneira gourmet. O proprietário já colocou cooktop. Já tá com a coifa. Imóvel realmente muito impecável. A galera que gosta de fazer um churrasquinho. Recebeu os amigos. Aqui nós temos um lavabo. Pra atender a área externa. Pia de sobrepor. Aqui nós temos acesso a lavanderia. Aqui vai o chuveirão. Casa de máquina. E aqui pra finalizar pessoal. Dá uma olhada nessa piscina. Imagina você receber seus amigos. Seus convidados. Pessoal todo reunido aqui nessa área gourmet. Pessoal vou deixar todos os detalhes desse imóvel. Aqui na descrição do vídeo. Se você tem interesse me procura. Ou procure um dos corretores da Sumares Imóveis. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo seu contato. E até o próximo vídeo.